Polêmica na prisão de um artista de música no Vale do Mucuri. Um cantor foi preso em Malacacheta por ter em aberto contra ele dois mandados de prisão expedidos pela Justiça de São Paulo. Ao identificar o autor, ele foi levado para o presídio, mas o empresário acredita em erro da Justiça. No inquérito, o autor usou álcool para colocar fogo na vítima. Amigos e fãs do cantor fizeram vigília na porta do presídio. Eles esperam a liberdade do homem preso pela Polícia Militar com base em dois mandados de prisão em aberto desde 2019. Um deles por crime de tentativa de homicídio. Advogado do artista contesta a prisão. Nenhum dos mandatos procedem. Um mandato não cabia à pena de prisão. E o outro mandato, ele nem estava no Estado de São Paulo, que é a origem do mandato. E foi preso aqui na cidade de Malacacheta. E não tem nada a ver com o fato. Não conhece a vítima. Não tem relacionamento nenhum com a vítima. Mas, curiosamente, apareceu nesse processo o nome completo, o endereço, o nome da mãe. E aí foi publicado esse mandato injustamente contra ele. Antes de ser levado para a cadeia, Djalma Pereira Costa cantou na tentativa de tranquilizar fãs, amigos e a família. Para o empresário do cantor de 34 anos, ele não praticou tentativa de homicídio e foi levado para o presídio injustamente. O Djalma cantou, chama Djalma Pereira da Costa. E o outro é Djalma Ferreira. Não tem nada a ver. E outra coisa, o acidente de Djalma foi em 2010. Djalma não tem o braço, um lado, ele tem um lado todinho do corpo paralisado. E assim, tem várias testemunhas lá que conheciam os dois, que Djalma Costa não tinha nada a ver. E Djalma Costa veio para cá em 2013 e não voltou mais em São Paulo. De acordo com o processo, no dia 2 de novembro de 2016, na cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, Djalma Pereira da Costa teve um desentendimento com a vítima que se negou a fornecer dinheiro a ele para comprar drogas. Ele, então, jogou álcool no corpo da vítima e atiou fogo, que produziu ferimentos de segundo grau em 13% do corpo da vítima, que sobreviveu. Emilson diz que Djalma não estava em São Paulo no dia do crime. Eu trabalho com Djalma há um bom tempo, desde 2015. Me surpreendeu quando chegou aí essa prisão do Djalma, porque em 2016 ele estava trabalhando comigo e não foi momento algum em São Paulo. Com a prisão de Djalma, Emilson fez contato com amigos e filhos de Malacaxeta, na cidade de Engenheiro Coelho. Ele conseguiu achar a vítima do crime para desfazer o erro da justiça. Eu tenho, assim, uns amigos que são daqui e moram há muito tempo em Engenheiro Coelho. E eu, um tempo atrás, eu fui em Engenheiro Coelho, fiz uma visita lá, visitei vários malaxetenses que moram lá e, através disso, o Sidney foi até o local onde estava constando aqui nos autos e encontrou um primo da vítima, pelo apelido de Negão, uma pessoa idônea. E ele mesmo afirmou que sabia, que conhecia também o Djalma Costa, conhecia o cantor e que conheceu e que conhecia também o autor. Um fator determinante para esclarecer a dúvida de que a pessoa presa em Malacaxeta não era a que tentou tirar a vida de alguém na cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, foi uma audiência de reconhecimento. O cantor é conhecido em Malacaxeta, onde faz shows na região. Esse investigador que conhece o artista pesquisou o possível erro nos mandados de prisão contra ele. Com a ajuda de um funcionário do fórum na comarca de Arthur Nogueira, conseguiu sucesso. Nós entramos em contato com o Romário, um servidor da comarca de Arthur Nogueira, lá em São Paulo, para ele passar para a gente os dados do processo e saber como foi feita essa identificação do Djalma no procedimento lá em São Paulo. Ele encaminhou para a gente todo o processo e, dentro das coisas que ele encaminhou, ele encaminhou uma fotografia, que seria do autor do crime lá em São Paulo. Quando a gente olhou essa fotografia aqui na delegacia de Malacaxeta, a gente percebeu que não seria o Djalma que estaria preso com a gente aqui. Prontamente, a gente voltou a entrar em contato com o Romário, passou para ele todas as fotos do Djalma, todos os vídeos do Djalma nosso, que estava preso aqui em Malacaxeta, e ele providenciou lá uma audiência de identificação. Porque ele fez contato através de nós aqui, a gente conseguiu o telefone da vítima, com o auxílio do Emílson, e a gente conseguiu encaminhar para ele o telefone da vítima e ele entrou em contato com a vítima e fez uma audiência de identificação. E na audiência de identificação, a vítima afirmou que o Djalma, que está preso aqui na cidade de Malacaxeta, não seria o Djalma que tentou matá-lo lá em Engenheiro Coelho. Esse alvará de soltura foi liberado após audiência de reconhecimento. Jean, então, passou a trabalhar junto ao Fórum de São Paulo, o de Malacaxeta e o Sistema Prisional Mineiro para libertar o preso. Além do reconhecimento, o nome do preso é diferente do suspeito. O alvará de soltura já foi expedido lá pela vara de Arthur Nogueira em São Paulo, foi encaminhado aqui para Minas Gerais, estão fazendo os trâmites legais para fazer o cumprimento dessa alvará de soltura do Djalma aqui. A qualquer momento deve ser solto.